Uau! Então com força você gosta? Então me mande uma resposta! Então com força você quer? Vou te pegar de jeito e te fazer minha mulher! Fica a pousadinha, pousadinha, que a cabeça encaixa! Fica a pousadinha, rena, as costas do gatinho relaxa! Fica a pousadinha, pousadinha, que a cabeça encaixa! Fica a pousadinha, rena, as costas do gatinho relaxa! Se balance, mamãe! É a área pra você se divertir! Então vamos embora! Meu Deus! Você tomou pressão e mesmo assim quer mais! Tu me joga na parede, o seu dadinho, seu papai! É um perforção e mesmo assim quer mais! Tu me joga na parede, o seu teu nego, seu papai! Então com força você gosta? Então me mande uma resposta! Então com força você quer? Vou te pegar de jeito e te fazer minha mulher! Então com força você gosta? Então me mande uma resposta! Então com força você quer? Vou te pegar de jeito e te fazer minha mulher! Na pousadinha, pousadinha, que a cabeça encaixa! Na pousadinha, rena, as costas do gatinho relaxa! Na pousadinha, pousadinha, que a cabeça encaixa! Tem pousadinha, rena, as costas do gatinho relaxa! Você tomou pressão e mesmo assim quer mais! Tu me joga na parede, o seu pai e o seu papai! Você tomou pressão e mesmo assim quer mais! Tu me joga na parede, o seu pai e o seu papai! Tu me joga na parede, o seu pai e 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 o A força de homem é porrita, né?